Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre experiências de leituras delirantes, surreais, doidonas. Uma experiência maluca que eu tenho muitas vezes e que antes, quando eu era jovem, eu tinha direto, era essa situação que eu me colocava, que era de ficar lendo, dormindo, lendo, dormindo, lendo, dormindo, acordava, lia, dormia, acordava, lia, dormia. Você parava pra comer? Não, comia, mas tipo, e voltava e dormia, e lia, e meio que sempre pegando o livro na hora que eu acordava e dormindo depois do livro, sabe? Meio num looping. Era uma experiência muito delirante, que quando eu era mais nova, eu não tinha muito o que fazer assim, tipo, em semana. Eu ficava nessas e, meu, era maluco. Eu imagino que é uma experiência muito louca mesmo, porque você inicia o seu dia com o livro, entrando no universo do livro e termina o seu dia no universo do livro. Exato, exato. E acho que misturava muito a minha vida e, sabe, meus pensamentos, meus sonhos com o que eu tava lendo. Intenso. Intenso. Fazia muito isso. Eu ainda faço um pouco, mas... É? É, em alguns momentos. Manhãs em que eu acordo, pego um livro, durmo de novo e acordo. Eu gosto muito de ler logo depois que eu acordo, quando eu posso. Mas uma experiência muito, assim, forte, meio delirante, que eu tenho às vezes lendo, é a seguinte. Eu gosto muito de sentir, de ter sensações físicas mesmo, corporais, enquanto eu tô lendo. E às vezes são as mesmas sensações de um personagem. Então, por exemplo, tava pensando aqui na cabeça que exemplos dá, me vieram dois livros. O primeiro é o Barbie Sopada de Sangue, do Daniel Galera. Sim. A gente até fez resenha lá no Instagram, que vocês podem dar uma olhada. O personagem principal é um professor de natação e ele nada muito na praia, acho que Garopaba. Garopaba, e é frio, né? E é uma água muito fria. E tem longas descrições, assim, dessa... Da coisa do treinamento dele, ele nadando todo dia e a água ficando mais fria porque é inverno. E aí acaba o inverno e a água tá mais quente porque é verão. E eu tive a sensação de tá nadando, assim, nossa, foi muito forte. E um outro livro que me veio na cabeça também foi um que eu li da Dona Tarte, A História Secreta, que eu nem super amei o livro, assim, mas a parte que eu mais gostei foi a descrição do inverno. Que o personagem também tá, tipo, morrendo de frio e ele dorme num lugar super precário, que não tem aquecimento. Eu senti frio lendo, olha que louco. É muito bizarro. Eu tenho isso, assim, essa coisa de ter a sensação física e eu adoro quando eu tenho. Muito legal, mas muito legal. Essas sensações... Vem na minha cabeça direto a viagem de Shihiro. É, que é sensorial também, né? É, justamente. Foi de arrepiar, assim. Eu me lembro quando eu era pequeno, assistir. Nossa, maravilhoso isso. Foi uma coisa que mais explodiu na minha cabeça mesmo, na minha imaginação mesmo. Eu passei a ver, a imaginar as coisas de outro jeito, assim. Foi, tipo, um marco de referências e de... Deu luz, assim, a minha imaginação. Esse filme é meio mind-blowing, né? É totalmente. Também foi, porque ele tem uma narrativa muito delirante, cores e formas, assim, muito não cotidianas e inusitadas e surpreendentes. É uma super dica. Nossa, é muito louco, muito louco. É incrível. É um clássico, né? É um Oscar e tal, de melhor animação. É mesmo? Sim, mas é incrível, assim. E justamente, eu passei a sonhar com eles. Que louco. Com os personagens. E as coisas são maravilhosas. Essa coisa de sonho eu também tenho com personagens, mas é assim, eu tenho uma coisa muito louca que é, às vezes, sonhar com os personagens. Com os personagens que eu gosto muito. Você encontrar, é... Eu encontro os personagens no sonho. Às vezes, eu sonho que eu sou o personagem, que acho que é mais comum, né? Eu sonho sempre que eu sou o personagem nas situações do livro. Vocês têm isso também, né? Claro. E, às vezes, eu sonho de encontrar o personagem. Assim, não todos os personagens, aqueles personagens que realmente me envolvem, que são complexos, que me surpreendem. Ah, eu queria encontrar alguns personagens. Acho que, não sei, tem uma coisa assim no meu inconsciente que é, eu não vou encontrar esse personagem na vida real. Eu adoraria conhecer esse personagem na minha vida, mas eu não vou. Então, eu vou encontrar ele no sonho. Sim, sim. Recentemente, eu sonhei com a Emma Bovary, que eu li esse ano, Madame Bovary, e eu encontrei a Emma Bovary na província da França. Que louco. Que louco. Eu não lembro direito que a gente conversou, acho que a gente não conversou, acho que a gente tava, tipo, fazendo compra junto. Nossa, eu ia fazer tantas perguntas, tantas perguntas, eu ia fazer muitas perguntas. Emma, me conte. Cara, eu nunca encontrei um personagem, eu queria muito fazer isso. É, isso já aconteceu comigo. É? Já? De encontrar? Sim, com... Lendo a biografia do John Lennon. Ah, eu acredito. Mas o mais engraçado... É, e eu só era sempre... Ah, eu queria isso. Eu era o mais bizarro, porque eu sempre quis ser, sabe? Sim, já aspirava o John. E eu nunca consegui ser nos meus sonhos. Eu sempre era o Paul. E tinha que lidar com ele, assim. Puta, que bosta. É uma loucura, assim. Eu não preciso tratar isso. Uma psiquiatra, alguma coisa de um psicólogo. Você queria se colocar no corpo dele. Era uma coisa muito estranha. Eu nunca consegui ser. Enquanto você estava lendo a biografia do John Lennon, você sonhava que era o Paul. Muito! Mega absurdo. Que legal. Delirante, delirante. Delirante. Justamente. Muito delirante. E essa coisa de história me lembra uma coisa bem legal que fez eu pirar. É. Foi o Waking Life, justamente. Ah, o filme também, sim. É, o filme. Que é muito legal. Que é bom, cara. E que tem isso de encontrar pessoas e de se... O nome dele é Richard Linklater. O diretor? É. Ah. É o mesmo do Boyhood. Que esse ano estava no... Concorrendo ao Oscar. Foi o filme que eu amei, 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 amei. Eu amei, amei. Boyhood. Eu não sabia que era o mesmo diretor. Sim. E é o mesmo também do Antes da Meia-Noite, Antes do Pôr do Sol, Antes do Amanhecer. Que é aquela trilogia de filmes do casal. É verdade. Porque até tem o casal. É. Eles aparecem, é verdade. Nossa, eu amei o Waking Life. Tem uns diálogos maravilhosos. São ótimos personagens. São personagens muito legais. Sim. O casal é ótimo. Nossa. Eu não sei se são esses os nomes. Acho que é Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol. Depois do Pôr do Sol. Depois do Pôr do Sol. Não sei, gente. É tão confuso. São tantos amanheceres e pôres. Eu vou colocar aqui no box de informação certinho o nome dos filmes, gente. A gente... Um livro. O livro mais delirante que eu já vi na minha vida. Vou contar pra vocês. Conte. O livro mais delirante... O livro mais delirante pra mim, esse é o livro delirante. Porque é um livro que trata do delírio de uma maneira muito doida. Tipo, de uma maneira científica. Chama Codex Serafinius. Serafinus. Codex Serafinus. Foi escrito por um cara que se chama Luigi Serafini. Então é o Codex do Serafini. Serafinius News Codex. Repetindo. E é um negócio muito doido, cara. Tipo, eu tava na Livrearia Cultura. Peguei esse livro, que é um livro gigante, assim. Gigante, gente. Lindo de arte. E comecei a folhear e fui até o fim. Sabe aqueles atlas de corpo humano e biologia? Ou daqueles de planta, sabe? Super desenhado, que mostra toda a anatomia da planta. E não sei o que. Tipo, é lindo. Todo aquarelado. Numa língua que não existe. E ele trata de coisas delirantes. Coisas impossíveis. Coisas que nunca existiram e que seriam impossíveis. Tipo, uma coisa meio Viagem de Chihiro, sabia? Tem muitos desenhos lá que poderiam estar no filme, assim, eu acho. Dá um exemplo de uma coisa muito real. Tipo, por exemplo, tem uma parte em que ele fala, faz um estudo sobre a transmutação de um casal transando numa cama pra um crocodilo. Nossa, é, tipo o Asher, MC Asher. Tipo MC Asher. MC Asher. MC. Oh, yo. Tipo MC Asher. É muito doido o cara, é incrível. É, que é o codex do cara. É, é o codex da imaginação dele. Do imaginário delirante dele. Que cara é muito doido. Que cabeça doida, hein? Nossa, velho. Vale a pena. É, cientificar o imaginário, né? Exato, e me lembrou um pouco daquele livro do Borges, sabe? Dos seres imaginários. O livro dos seres imaginários. Me lembra um pouco. Claro que é aquilo, é como se fosse aquilo concretizado em imagens, assim. Que foda. Coisas muito legais, mas muito mais doido, né? Porque não é tão preso à mitologia. É louco. Gente, fomos longe aqui. Nossa. Você tem experiências delirantes, surreais, psicodélicas, piradonas, com livros, narrativas, leituras, filmes? Conta pra gente, né? Conta pra gente. Todos os nomes, os filmes e livros, autores e editoras, vai estar aqui no box de informação. A gente vai colocar tudo certinho. E não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir a gente nas outras redes sociais, no Snapchat, no Instagram e no Facebook. A gente delira por lá também. É, estamos sempre delirando. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. O que é isso?